Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver avistamentos de uma criatura bizarra, conhecida como The Rake, mas que também é relacionada a Skinwalkers e outras criaturas do folclore americano. Essa creeppasta é bem antiga na internet e acho que quase todos vocês conhecem, mas pra quem não sabe, o The Rake é uma criatura humanóide com aparência semelhante à dos Skinwalkers que habita nas florestas americanas e ela é conhecida por observar as pessoas durante a noite e atacar aquelas que acordam enquanto elas estão sendo observadas. O The Rake é muito tratado como apenas mito, é dito que é apenas uma lenda da internet, porém muitas pessoas juram de pé junto já ter visto e tem milhares e milhares de vídeos na internet de pessoas supostamente gravando ele. E é isso que nós vamos ver hoje. E pra começar, eu já vou mostrar uma filmagem bizarra que aconteceu numa exploração urbana onde um grupo de amigos entra num túnel de esgoto e dão de cara com algo sinistro. Mas antes de passar o vídeo na íntegra, eu quero pedir que você por favor comente aqui embaixo e também se inscreva se você for novo, isso ajuda demais a aumentar a evidência do canal no YouTube. E segue agora o vídeo na íntegra. E aí E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.